Alô gente, vamos que vamos, meu povo olha com quem eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet, toda bonita Da interninha bosta, da interninha bosta, eu sou lá da internet A senhora não é da internet não? Eu não O povo fala que é, que a senhora é a vovó da internet Rainha, eles falam rainha É, rainha, mas tem uns que chamam vovó Anaí da internet Eu digo assim, vovó é a puta que ele pariu Alô Maria, essa hora, pra que essa brutalidade? Não sou avô deles? E o que é que tem? Não gosto, não gosto Isso é consideração que as pessoas têm Eu nem conheço Sim, mas tipo, eu quando vou no lugar, as pessoas falam assim pra mim Tia, tia, eu gosto que chama eu tia, eu não ligo não Eu acho tão bonitinho o respeito das pessoas chamarem tia, vó, tio Pessoal, aqui é o seguinte Olha ali, dona Anaí, que livro é esse? Mostra aí pro povo o livro que a senhora tá lendo Santuário Santuário Esse livro Vem muito longe De presente aí pra ela E ela lê esse livro todo dia Quando ela não lê, eu fico lá no quarto lendo pra ela Porque às vezes ela fica cansada Às vezes fica doentinha E eu fico lá no quarto Mentira, eu não fico doente nem fico cansada Mentira dela Essa mentirosa Ô gente, é o seguinte Eu fui ali agora comprar uma água E daí encontrei um amigo meu, né E ele falou assim Adriana Você toma cuidado quando você for tomar banho no Rio de Itajú do Colônia Porque... E quando você levar seus cachorrinhos Apareceu aí Um cardume de piranha Foi, apareceu piranha A piranha era a mãe deles Era a piranha Ela era a mãe dele Oxe, não fala assim não Quem você falou? Foi um amigo meu É, tem amigos do seu mesmo Hã? Foi Motoquino que falou Motoquino? Sim, Motoquino É o nome Eu chamo ele assim, Motoquino Porque diz que ele gosta muito de andar de moto Daí botaram o nome dele, Motoquino Não foi a mãe dele, não É um apelido que botaram nele Motoquino Aí Motoquino falou Quando você for tomar banho no Rio Levar seus cachorros, Adriana Tenha cuidado Tenha cuidado Porque Tá tendo muita piranha Disse que Ele me encontrou ali agora, gente Gente, ele me encontrou agora Eu fiquei Cheguei a ficar Eu cheguei a chorar Chorei na hora Não tinha ela chorando aqui, né Me tira dela Eu chorei lá na rua Não fui aqui em casa, não Eu tava com ele Olha o meu olho, gente Como tá vermelho De tanto que eu chorei Ele falou Adriana O rapaz Tinha uma vaquinha ali Que ele tirava leite Todo dia dessa vaca Que ele cria ali na beira do Rio Que é pra O leitinho do café dos filhos, né Ele tem 33 filhos Esse rapaz 33 filhos, ué E daí Tira o leitinho Aí Diz que o rapaz Jogo Tocou Né A água A vaquinha Pra ir tomar um boizinho no Rio Menino Diz que quando a vaca Entrou no Rio Diz que até os ossos As piranhas comeram Da vaca Foi Diz que todo mundo no Rio Gritando Mas quem é que vai entrar? Ele falou assim Eu ainda pensei Como você gosta de pescar E você é uma pessoa valente Eu ainda pensei Lá na sua casa Lhe chamar pra você Salvar a vaca Mas não ia dar tempo não Aí eu falei Meu amigo Vamos fazer o seguinte Eu vou marcar com você Hoje à noite Nós vamos levar Umas redes E nós vamos pegar Esse cardume De Nós vamos pegar Esse cardume De piranha Vamos pegar Gente Eu sou a mulher mais temida Dessa cidade aqui Todo mundo Quando tá no perigo Vem atrás de mim É Vem correndo Agora pensa aí As piranhas Comeu a vaquinha Todinha Toda 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 Não foi mãe? Olha lá Mãe tá ali De testemunha minha Ali ó Ô gente Tem muita gente perguntando Por que que minha mãe Tá com a mão no rosto É que ela tomou uma queda Ontem no banheiro E ela bateu Não tem muita queda Nada Mentira dessa Mentiroso Aí ó Pois é Mas tem muita gente Perguntando Olha lá Dona Candierina Olha a Dona Candierina Quanto tempo Eu não vejo ela Adriana Por que a Dona Nair Tá sempre com a mão no rosto A Dona Candierina Foi do baque Que ela tomou ontem Dentro do banheiro Mentira Porque eu tô chupando caramelo E o que é que tem caramelo Com a mão na Na Não tem nada a ver Isso daí O povo fica falando O povo fica falando mal Da senhora aqui na internet E eu perguntei O nada Cicida da puta Oxi Não chama o povo assim não Eles desescrevam Do nosso canal Não deu nada Dessa pobreza Oxi Fala assim não Que é feio Viu Fala assim não Pois é pessoal Então Vocês que um dia Vim pra aqui Pra Itajú do Colônia Quiser tomar um banho no rio Na barragemagem Vocês tomam cuidado O carro das piranhas Mas eu vou tentar Resgatar Pegar essas piranhas Toda e levar ela Pra bem longe daqui Tomam cuidado Eu tô mentirosa Toma cuidado Minha mãe bem sabe Também mentirosa Quem Quem Você E eu ando mentira Eu só tô Umas dez aí Meu Deus do céu Ô gente Se você não é inscrito No nosso canal Lá no Youtube É o Sales e Sales Se inscreva lá Aquela letrinha vermelha Assim Escrever Tem gente que fala Adriana não sei me inscrever não Entra lá no canal Tem uma letrinha vermelha Escrever Só clica ali em cima Pronto Você já tá inscrito No nosso canal Tá bom Nós temos as páginas Adriana Sales Que é a Adriana mentirosa Vovó Nair E Kiara Sales E a gente no Instagram Também tá como Sales e Sales Viu E vamos que vamos Meu povo Beijinho grande Carinhoso Meus amores Gente Eu vou encerrar com o vídeo Que tá na hora Eu dar o banhinho Da minha mãe Porque tá muito calor Da mãe eu mesmo não Eu tô no banho Lá de cima da ponte Me joga E dou Como é Cambalhota Cambalhota A senhora pula De cima da ponte A senhora pula Se ela tá falando Quem sou eu Vai e conta É o que ela tá falando E vamos que vamos